Boa tarde, povo de Esperantinópolis. Nesse momento que estamos aqui atravessando esse problema de pandemia que está se assolando o nosso mundo, Esperantinópolis também é um caso já especial, porque já tem casos aqui de infecção através desse vírus. Então eu quero aqui comunicar nesse momento que eu, a minha esposa Cristina, o nosso cunhado Carneirinho, fizemos hoje pela manhã o teste através da coleta de sangue lá no laboratório em Pedreiras. E deu positivo, nós estamos aqui agora nesse momento já nos resguardando e vamos cumprir o nosso prazo de quarentena para que a gente possa não contagiar pessoas, não transmitir essa doença, porque ela é uma doença perigosa quando se não tem os anticorpos, mas que Deus está protejando a todos nós e que sim, vamos superar esse problema, que a nossa cidade vai sair também desse problema fortalecida e que nós vamos juntos fazer o trabalho de se manter em casa para que isso não possa acontecer com outras pessoas. Quero deixar aqui o meu abraço e dizer, vou estar afastado presencialmente, mas vou estar presente através das ações do nosso município, que com certeza vai estar aí atendendo toda a população. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.